Alô, alô, eu acho que ela não tá ouvindo agora, alguém, por favor, vem aqui na Avenida Paulista, número, alô, alô, por favor, venham logo, eu não sei, ai meu Deus, eu tô no barco, ah Eu conheci uma mina mó gostosa, cinturinha de modelo, chamei logo pra um encontro, viajei o estado inteiro, entendo que é perigoso, mas pra molha meu biscoito, viajaria até a pronta, frutipéia, até cozombo, quando foi, cheguei na casa dela, foi, man down Ela me jogou na cama, foi legal, se abaixou pegando um pedaço de pau, quebrou minhas duas pernas falando que era minha maior fã e que jamais ia me abandonar, e que era pra eu ficar bem caladinho, eu falei isso, porra Se eu perder esse trem, que sai agora às onze horas Puta que me pariu, por favor, vem me salvar, não sei mais quanto eu vou aguentar, minha mãe não dorme enquanto eu não chegar Sou filho único, devia ter avisado com quem atransar, e agora quem vai me encontrar? Puta que me pariu, por favor, vem me salvar, não sei mais quanto eu vou aguentar, porque eu não sei na boca, porra Me dico ainda do louco, eu me deixei embora, porra Fácil de desâncer, não sei mais quanto eu vou aguentar, você não me esquecer, sai agora às onze horas Deus me salva daqui Deus me salva daqui